Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da Outras Providências. Título 1. Da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social. Achigo 1º. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim a assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Achigo 2º. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Inciso 1. Universalidade de participação nos planos previdenciários. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. 4. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. 5. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. 6. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo. 6. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. 7. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. 8. Parágrafo único. A participação referida no inciso 8 deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Artigo 3. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros, inciso 1, 6 representantes do governo federal, 2, 9 representantes da sociedade civil, sendo a LNA, 3 representantes dos aposentados e pensionistas, b, 3 representantes dos trabalhadores em atividade, c, 3 representantes dos empregadores. § 1º. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. § 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. § 3º. O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias, se houver requerimento, nesse sentido, da maioria dos conselheiros. § 4º. Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de um terço de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. § 5º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada, para todos os fins e efeitos legais. § 7º. Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. § 8º. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. § 9º. O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 4º. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, inciso 1, estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. 2. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. 3. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. 4. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. 5. Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. 6. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. 7. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. 8. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalização de desistência ou transigências judiciais, conforme o disposto no artigo 132. 9. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 5º. Compete aos órgãos governamentais, inciso 1, prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo, inclusive, estudos técnicos. 2. Encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de dois meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Artigo 6º. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento. Artigo 7º e 8º. Revogados. Título 2º. Do Plano de Benefícios da Previdência Social, capítulo único, dos regimes de Previdência Social. Artigo 9º. A Previdência Social compreende, inciso 1, o regime geral de Previdência Social. 2. O regime facultativo complementar de Previdência Social. § 1º. O regime geral de Previdência Social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 2º. O regime facultativo complementar de Previdência Social será objeto de lei específica.